Boa tarde. Começamos agora o primeiro Jornal de Sexta do mês de Fevereiro aqui no Ancião TV. O torneio de Sveca dos 14º Jogos Desportivos do Conselho de Ancião tem hoje mais uma etapa, mas logo será a vez da sede do Centro Social, Cultural e Recreativo do Alvores acolher mais três jornadas de dezenas de jogos de Sveca, disputados por elementos das várias associações do Conselho. Outra das modalidades destes jogos desportivos é a caminhada. A primeira deste ano estava prevista para o passado domingo, mas acabou por ser adiada. Vai então acontecer depois de amanhã, dia 3, com início na Praça do Município, cerca das 9h30, e a organização da responsabilidade dos Ancibikers. Amanhã, e a exemplo do ano passado, o Parque Empresarial do Campo Rejo volta a acolher duas etapas do Rally de Inverno do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria. Serão duas etapas, uma de manhã e outra ao final da tarde, a que vai ser possível assistir ao vivo e a cores. Inicialmente previsto para 19 de janeiro, mas adiado devido ao temporal que assolou, em especial, a região do centro do país, o concerto de guitarra portuguesa com Rui Vinagre acontece amanhã à noite no Centro Cultural de Ancião. Também é amanhã que irá decorrer o casting do mais recente projeto cultural do município, denominado Encanto Ancião. Durante amanhã, serão os alunos do primeiro ciclo de todo o Conselho a mostrar os dotes vocais no Centro Cultural. De tarde, será a vez dos alunos do segundo e terceiro ciclos e do secundário. Daqui, sairá a lista dos participantes, que mais tarde irão atuar em diversos locais. Recorde-se que a grande final irá acontecer nas festas do Conselho, em agosto próximo. Na noite de segunda-feira, 11 de fevereiro, o Salão dos Bombeiros Voluntários de Ancião volta a ser palco de mais um tradicional baile de carnaval. A noite promete ser longa e cheia de animação e estão prometidos prémios para os melhores mascarados. Na sexta-feira da próxima semana, dia 8, a época carnavalesca também vai ser celebrada a preceito pelas crianças dos jardins de infância e do primeiro ciclo do Ensino Básico do Conselho de Ancião. Falamos de mais uma edição do Carnaval Escolar, que este ano irá encher de cor e alegria as ruas de Avelar. Na tarde dessa mesma sexta-feira, os alunos do segundo e terceiro ciclo e do secundário do Conselho de Ancião, que frequentam a escola Dr. Pascoal José de Melo, a escola nº 2 de Avelar, o Instituto Vasco da Gama em Santiago da Guarda e a ETP-SICO, vão disputar o nono meeting de atletismo em Pombal. A prova irá decorrer na Expo Centro, na qual está instalada uma pista onde decorrem diversas provas nacionais e internacionais ao longo do ano. Quanto ao cinema, hoje à noite e também na tarde de domingo, o Centro Cultural de Ancião exibe o filme de animação A Origem dos Guardiões. E na próxima semana é a vez do cinema de aventura com Hobbit, uma viagem inesperada. Quase a terminar este jornal, fique com as temperaturas previstas para o Conselho amanhã e domingo. E é tudo quanto a notícias sobre Ancião. Temos um novo encontro marcado já de hoje, há 8 dias. Até lá!